Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Tamo aí galera, boa noite pra todo mundo. Alex Dex aí fazendo mais um videozinho breve aqui, rapidão cara. Eu quero agradecer muito aqui a meu amigo que me mandou adesivo do canal dele cara. O cara entrou em contato comigo via WhatsApp e mandou os adesivos do canal dele. Muito obrigado meu amigo Luiz Tamiosso, muito obrigado. Galera, vou deixar o link do Luiz Tamiosso na descrição desse vídeo. Passa no canal dele, se inscreva certo? O cara é um cara muito gente boa, muito inteligente. Então Luiz Tamiosso, muito obrigado pelos adesivos mano que me mandou e eu vou estar abrindo aqui ó, beleza? Nossa, muito obrigado mesmo cara, satisfação. Galera, quem quiser mandar adesivo ou presentes pra Alex Dex, fica à vontade, estou aceitando galera. Tamo junto. Então aí ó, chegou aqui ó, mandou pelo correio. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Rapidão, tamo junto. Tá aí galera ó, Luiz Tamiosso me mandou um adesivo do canal dele. Muito obrigado Luiz Tamiosso, ele enviou este adesivo do canal dele. Muito obrigado também, escape no cerrado motovlog, eu sou inscrito nesse canal, ele também acompanha meus vídeos. Vou deixar o link na descrição também. Muito, muito obrigado galera. Galera, eu vou estar pregando aqui ó, haha, no meu guarda-roupa irmão. Hã? Aí daí quando eu voltar a fazer as lives, vocês vão ver ali na porta do guarda-roupa os adesivos. Galera, quem quiser mandar adesivo aí, fica à vontade hein mano. Adesivo, presentinho. Olha aqui, ele me mandou também, é, uma oração aqui ó, da Nossa Senhora do Caravagio. Caravagio, é assim que fala. Muito obrigado cara, que Deus ilumine vocês, suas famílias, seu trabalho, certo? Muito obrigado mesmo. Tem um outro cartãozinho aqui ó, Luiz Tamiosso, é, mandando um abraço. Nossa cara, satisfação mesmo, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Aqui ó, uma fitinha da Nossa Senhora, certo? Vou estar guardando aí com muito carinho. Muito obrigado pelo presente, mano. Muito obrigado mesmo, vou guardar de coração, certo? Muito obrigado, tamo junto. Grande abraço do Alex Dex. Galera, se inscrevam no canal do Luiz Tamiosso e do Escape no Cerrado, certo? Os links estão na descrição desse vídeo. Grande abraço, salve, salve pra todo mundo que acompanha o canal do Alex Dex, certo? Nós estamos aí na correria, no dia a dia, graças a Deus tá tudo bem. Então, muito obrigado galera, deixa o like nesse vídeo aí pra nós, vamos fazer uma meta de 30 likes, será? 30 likes nesse vídeo. Vamos ver se a gente, se vocês vão conseguir aí bater essa meta. Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus. Galera, tamo junto, fui! Tchau, tchau.